Tintubers News Notícia, bom dia, sou a Fofoca, venho com mais uma super boa notícia, Supremo mantém fim do imposto sindical obrigatório. O plenário do Supremo Tribunal Federal STF decidiu nesta sexta-feira 29 de junho, por seis votos a três, manter a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical. Aprovado pelo Congresso no ano passado como parte da reforma trabalhista, desde a reforma, o desconto de um dia de trabalho por ano em favor do sindicato da categoria passou a ser opcional. Mediante autorização prévia do trabalhador, a maioria dos ministros do STF concluiu, nesta sexta-feira, que a mudança feita pelo Legislativo é constitucional. O ministro Alexandre de Moraes, que votou nesta sexta-feira para que o imposto seja facultativo, avaliou que a obrigatoriedade tem entre seus efeitos negativos uma baixa filiação de trabalhadores a entidades representativas. Para ele, a Constituição de 1988 privilegiou uma maior liberdade do sindicato em relação ao Estado e do indivíduo em relação ao sindicato, o que não ocorreria se o imposto for compulsório. Não há autonomia, não há liberdade se os sindicatos continuarem a depender de uma contribuição estatal para a sobrevivência, quanto mais independente economicamente, sem depender do dinheiro público. Mais fortes serão, mais representativos serão, afirmou Moraes. O hábito do cachimbo deixa a boca torta, disse o ministro Marco Aurélio Melo, concordando com o fim da obrigatoriedade. Votaram para que o imposto continue opcional a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux. Que foi primeiro a divergir e a quem caberá redigir o acórdão do julgamento. Em favor de que o imposto fosse compulsório votaram os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Edson Fachin. Relator das ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam o fim da obrigatoriedade, não participaram dos julgamentos ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, em seu voto. No qual acabou vencido, Fachin sustentou que a Constituição de 1988 foi precursora no reconhecimento de diretos nas relações entre capital e trabalho, entre eles. A obrigatoriedade do imposto para custear o movimento sindical. Entendo que a Constituição fez uma opção por definir-se em torno da compulsoriedade da contribuição sindical, afirmou. O Supremo começou a julgar no dia 28 de junho ações protocoladas por diversos sindicatos de trabalhadores contra alterações na consolidação das leis do trabalho CLT feitas pela Lei 13.467.2017. A reforma trabalhista, entre os pontos contestados, está o fim da contribuição sindical obrigatória. As dezenas de federações sindicais que recorreram ao STF alegam que o fim do imposto sindical obrigatório viola a Constituição, pois inviabiliza suas atividades por extinguir repentinamente a fonte de 80% de suas receitas para os sindicatos. O imposto somente poderia ser extinto por meio da aprovação de uma lei complementar, e não uma lei ordinária, como foi aprovada a reforma. Durante o julgamento, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, defendeu a manutenção da lei, segundo a ministra. A contribuição sindical não é fonte essencial de custeio, e a CLT Consolidação das Leis Trabalhistas prevê a possibilidade de recolhimento de mensalidade e taxas assistenciais para o custear das entidades. Esse aprimoramento da lei, essa lutar para o Estado Democrático de Direito, que não inibiu, por parte das entidades, o seu direito de se estruturar e de se organizar, há no Brasil, aproximadamente, 17 mil entidades sindicais. A revelar que essa liberdade sindical vem sendo bem observada, argumentou a advogada-geral da União, Opinião. Seria um retrocesso em nossa modernidade continuar a pagar imposto obrigatório para os sindicatos. Seria um grande absurdo continuar financiando homens e mulheres que se beneficiam do nosso dinheiro suado para ajudar em caravanas para presidiar-os em Curitiba, algo que vimos recentemente. Que ótimo, espero que não venha um outro julgamento, para inventar de cobrar da gente esse imposto que é um escândalo surreal, obrigada, curta o vídeo, assine o canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo, até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.